Chegamos com Sonic, que é TG1 Jogando... Eita miserável Jogo doido Jogo do lado, né? Jogo do lado Jogo do lado, né? Jogo do lado Jogo do lado É... A gente só tem Os dois aí Os três e os dois Nada Um Um mal né desculpa ai galera eu não peço aqui posso ir? isso ai ixi sonho água ai ai ta com a molesta gente voltei né o jogo travou se eu consegui encher a tela acho que travou vocês ai também né acho que é a que travou também travou acho que travou galera agora 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 tá travando tá travando mais pra mim ai que susto eu vou ouvir eu vou ouvir ai não ai ai tô fazendo eu vou ouvir eu vou ouvir eu vou ouvir eu vou ouvir O que é isso? O que é isso? Ai, caramba! O que é isso? O que é isso? Eu tô pulando, né? Ai! O que é isso? 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 Se inscreva no canal.